Alô, alô, meu Brasil Sabe, quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito pra se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno tamistão O meu doce salute De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos dedos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Diz pra ela aparecer A minha solidão Pra valer o meu nível Você que me ilumina Meu pequeno tamistão O meu doce salute Que te amar toda manhã Que te ama toda manhã E nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Faz saudade Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer A minha solidão Diz pra ela aparecer Pra valer o meu nível A minha solidão Diz pra ela aparecer Pra valer o meu nível O trem que pula Não sei se é cavalo Ou se é mula Mas que pula Pula meninos Música Depois que você foi embora Somedão Entrou pra voar Pobre não Me deixa mais Já vintei e saí Tentei fugir Não consegui Eu já não vejo mais Mas quero que eu sou viva Não tem graça Não há nada Que desfaz Essa destino É meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar A minha vida Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono Não abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Não aguento Vida vazia Vida vazia Vida vazia Saudade sua No abandono 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 Não birthday No abandono Chega e me rende Me devora Depois sobe A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surto Fica mudo É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surto Fica mudo Fica cego O amor Fica cego Aê, mais um Brasil Vamos lá Obrigado, gente Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar Você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Fico se agarrando em mim Se agarrando em mim De cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual Pronto no meu rosto É feito um temporal Pronto no meu rosto É um fim que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz E juro eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu era tão feliz 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 Alô galera maravilhosa Dom Páparo Aí cachaça cabaré Alô Goiânia Aqui está Jorge Matheus Alô Goiânia É Curo É hoje que a porca Torça o rabo Se não forra Me conta É muito caro Chegando Parecendo fera Voando baixo Em Campinas Na via Anguera Já estou Vindo ao longe A linda Doce Ribeirão Toda iluminada Feito céu No chão No chão A noite azulada De uma Pinheira A saudade Já não cabe No meu coração Brudava como Paz na estrada Os pneus No chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Dumbiara Entrando em Goiás Fazer que eu decolo Retro-Avião E aí Goiânia Não pra segurar a barra Então eu voltei E aí Goiânia Diz aqueles olhos lindos Que eu sei Esses olhos reluzentes Que eu busco agora Se me chamam com desejos Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora tá nascendo Tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar nos braços Daqui a pouquinho Pois passei a noite Voando sozinho Dentro desse carro Pela rogovia E aí E aí Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei E aí Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu cheguei Que eu cheguei Uma noite só Uma noite só de prazer Uma transatenda Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer A emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo a perder Com uma solidão Na hora que você me quiser Eu não tenho tempo a perder Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Sonho por paixão Sonho por paixão Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer A emoção Que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com uma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão 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 Por paixão Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Só o silêncio vai falar por mim E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar O avião das nove O avião das nove O avião das nove O avião das nove É antiga Fácil demais essa Sol maior É lá do barreria Tem mais fácil É Passagem para Faz um som de sanfone Sabe tocar? Sabe lá? Sabe? 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 Sabe banda minha? Então vai Já puxa o ritmo Puxa o ritmo Eu faço aqui É Guarânia É Guarânia Faz qualquer solo Sol Segura aqui Eu faço Mais lento Mais lento Mais lento Mais lento Peraí que vou fazer Mais lento aí É mais lento É mais lento Calma Você rasqueala essa porra Calma Calma Deixa o marrone O marrone Calma Calma O marrone sabe O marrone sabe Deixa ele Peraí um pouquinho Peraí Porque os meninos São muito novos Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocastes Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mais não Levo comigo Desse amor Desfeito Solidão Desfeito E cruel Desgosto Avião Das mãos Para direção Vou deixar Quem amo Nos braços De outro E ao chorar Te darei Meu adeus Porém juro Por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais Te quis Te faz Muito feliz Faça a sua Vontade E ao ver Um avião Subir E no espaço Sumir Não vai chorar Também Desde que eu chore Sozinho Na dor dos espinhos Que a vida tem Canta aí Marrone Se eu quiser Delícia do Brasil Na cabeça Na cabeça Regraçagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocastes Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Esse amor Desfeito Solidão Desfeito E um cruel Desgosto No avião Das nove Partirei chorando No deixar Quem amo Nos braços De outro E ao chorar Te darei Meu adeus Porém juro Por Deus Que não Quero Piedade Se o pranto De quem mais Te quis Te faz Muito feliz Faça a sua Vontade E ao ver Um avião Subir E no espaço Sumir Não vá chorar Também Deixe que eu chore Sozinho A dor nos espinhos Que a vida tem Pobre pelo menos Um dia Que todo dia Dói demais Do último adeus Você faz a primeira voz Lá maior E eu faço a segunda Vai ser a pior dupla Que você já viu Na vida Pode puxar Aí pode Ai 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 Marrone Vem embora Marrone Ah Essa Tá no rebertório Essa é a última vez Vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus E parti Não vou nem sequer Sei que em seu coração Nem ouro Nem ouro Não existe mais lugar Não existe mais lugar Eu perdi Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Quando no seu coração Eu perdi Eu perdi Não precisa mais Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Não tem outro Não tem outro Não existe mais lugar Que em seu coração Pra mim Perdi Perdi A ilusão Da vida Por quê Seus carinhos Para sempre Eu perdi Eu perdi Os meus sonhos De amor Morrer Morando No seu coração Eu morri É dolorido Rapaz, deu até vontade de beber E eu também Se você cantar mais um do Parada Dura Eu beco uma Você não gosta? É? Lá no alto da colina Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Sinto na cama E fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se a moça de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas E vejo a blusa vermelha A pena que você deixou Parar Daí então Desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, o Senhor poderoso Não lhe faça um pedido Mande o alívio a esse coração que sofre Arrasgando Se eu te agradeço Eu lhe agradeço Por empadecer Como eu faleço Prefiro mil vezes Queimar-te a morte Oh! 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 Levanto Vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa velha que você deixou Aí em tal desespero roubo a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Só eu sentir minha dor Deus, ó Senhor, poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a este coração que sobe Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Por enfadecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Aô, grande do céu Aqui só tem malandro, né? É os malandro Os malandro da música sertaneja Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Não olhe assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz Que só diz Te quer demais E te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Você é linda demais Você é linda demais Não olhe aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olhe assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz Que só diz Que só diz De atender esse meu coração Que só diz Que te quer Que só diz Que te quer Aonde 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 Leonardo 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 Com vocês Então canta vocês Veste a calça São tropeco Veste o miguinho de fora Entrando a bola Rebola Rebolando sem parar É geração Geração Coca-Cola Mulher a calça Toda hora De tanto Se entregando Saia de corpo Baixo Carriguinha de porra Andando a bola Rebola Rebolando sem parar É geração Geração É dos 60 Que quase Esqueira Então rei Estrega Estregaram Compadre Que ele Levanta Acende O fogo Da comar Então rei Estregaram Estregaram Compadre Que ele Levanta Acende Acende O fogo Da comar E vai de frente Me levanta Estregando Levando Até o chão Vai de boninha Remexendo A cinturinha Sem deixar Cair no chão Vai de frente Requebrando Escrevendo Rebolando Até o chão Vai de boninha Remexendo A cinturinha Sem deixar Cair no chão Vamos lá Mateuzinho Vamos Mateuzinho Meu filho Veste a calça São tropego Veste o biguinho de fora Entrando a roda Rebola Rebolando Sem parar Veste a calça Com a minha calça Tanta hora De tanto Se esfregar Saia de corpo Baixo De barriguinha De fogo Rebolando Rebolando Sem parar Já era de guerra Que era só Uma luz Sala Que parecia Rebola De tanto Se esfregar Então Requebra Estrega Requebra Estrega No cumpade Que ele Levando E acende Acende O fogo Da comar Então Requebra Estrega Requebra Estrega No cumpade Que ele E levanta E acende E acende O fogo Da comar E vai de frente Requebrando Esfregando Revolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo A cinturinha Se deixar cair No chão Vai de frente Requebrando Esfregando Revolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo A cinturinha Se deixar cair No chão É compadre Não sei o que está mais pedido Você é a toalha ou o meu sovaco Deixa Pelo menos Falar de nós Por um minuto Ouvir tua voz E precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais Diz que nunca Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Pra buscar Incessante De outro amor encontrar Tentando achar A saída Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Pelo menos Falar de nós Por um minuto Ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Nem precisa me perdoar Nem precisa me perdoar Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Quero esquecer como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando baixar a saída Quero esquecer como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Vou deixar Tivemos um probleminha aqui, agora deu tudo certo, né? Deu um problema no cabo aí, por isso que acabou a energia aí Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuram Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Te divertir E entre outras coisas Eu choro Eu choro Volte-me Falta seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Volte-me Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Volte-me Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Lágrimas, a pura linguagem do amor Aí, agora tudo voltou ao normal, né? São Paulo Não, eu falava assim Que ela tá na Na lista do Leonardo Lá na hora que ele morrer As fazendas, os negócios dele Tudo, tudo Tá tudo Tudo junto com a Mel Pra Mel Claro Pra nada Porque mais um só, né? Não vai fazer muita diferença Uma mais e uma menos Não tem problema nenhum Pode comer seis Come sete Mil meu com mil seu com mil dele Três O que vai cantar nessa porra? Você mesmo É exatamente quem pergunta Pra que que eu fui perguntar essa bosta? As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o breu dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voar na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vão chorar Vão chorar Vão chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Erdoe o meu coração Tenho a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja Quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Solidão, solidão, solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe 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 Meu Meu Coração Meu Coração O Coração Coração Arrepia 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 É muito sucesso O Leandro e o Leonardo Vocês cantando Era tão bacana Vocês faziam o show Vocês faziam essa parada Nossa Tudo arrepiado aqui, bicho Essa letra Primavera Primavera chegou Seu amor me pegou E eu te amei Quantas flores coli nos jardins Os meus sonhos e te dei Flores, folhas e frutos caindo Esse amor consumindo Que eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Te amei demais Você nem viu E eu chorei Você foi no verão Vendo a valde ilusão Foi temporal Foi o frio, o inverno O amor mais eterno Bem o mal Eu te quis Eu te quis como a mãe Quero um filho A luz, quero um brilho Tão natural Meu amor Seu amor O espinho, a flor Amor de carnaval Te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Eu te quis como a mãe Amor Meu amor Eu me rendo a você Pois estou te amando Pois estou te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras no meu coração Um beijo pra você Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô, amor Alô, meus amores Não me deixe fora da sua agenda Do fim de semana Não esconda a telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro Um beijo na mão E eu no seu coração Já tem mais entradas De uma matinê Que eu quero ver Com você Quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não leve a mal Eu quero é ter você Pra mim Quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Diga que vai dormir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não leve a mal Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Eu quero é ter você Pra mim Eu quero vocês Pra nós Pra mim Pra todos nós Onde você está Verdade Tem uma música Bem legal O Jorge Oi Do João Paulo Daniel Boa também Ai 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 Onde estava Com a minha Para de ouvir O Marrone Canta bom Seu amor ainda é tudo Faz pra nós Vai todo mundo canta Vai Eu canto Eu quero é ter você O João Pedro Começa Começa Você começa Você que manda Né bicho Hierarquia Hierarquia Muito prazer em me ver Você está bonita Muito elegante Mas jovem Cheia de vida Eu ainda falo de flores E declaro seu nome Eu ia beber Mesmo meus dedos Me traem E diz que o teu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não par E a doença não estará Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Sou você Eu sei que é o culpado De não ter você Sou eu E esse medo E esse medo terrível Eu te amar outra vez É meu É meu É seu É dele É dele É nosso É nosso Cara Cara Tomar um chifre Não é pra qualquer um não O cara tem que ser O cara tem que ser Sei Sei Não devia dizer Disse Doar Bem que eu queria encontrá-la E sorri Numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequeno Nos preparamos pra muito Nos preparamos pra muito Choramos por menos É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não par E a doença não estará Vai estará Vai estará Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Esperei Você Naquele Maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu É meu É meu É seu É seu É de vocês É meu É Não fala o negócio de chifre não Que mesmo Chifre é um negócio Vou falar pra você um negócio A coisa da paixão Não tem remédio pra paixão Tipo assim Eu vou comprar na farmácia Um remédio Que eu tô sofrendo por amor Não tem Na farmácia não tem não Mas no boteco tem No boteco do lado da farmácia tem 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 Vai solta aí Com vocês Pode soltar Com vocês Leonardo Aí ó Arrumou já o chapéu Amigo 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 Se essa cartinha falasse pra dizer que era ingrata Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Chegaram o nosso fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou O corpo ofereceu Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus Saí da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou O time Só abusou de mim E me passou pra trás Da tua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a tua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pro seu Eu não sou cachorro, não Eu não sou cachorro, não Pra viver Tão humilhado Eu não sou cachorro, não Pra viver Tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem te despreza Um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Aminote, dog, no Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Aminote, dog, no A opulha, lançareita Arrombada, se assada Aminote, dog, no Quem gosta de pau Velho é cupim, você tá fodido Rapaz, você vai cantar O coração da pátria Eu não sei Nesse em Goiás Leite até aí No meu grande estado Eu nunca saí Meus lindos planaltos Eu já percuri Encontrei fartura Misérias não vi Em Pires do Rio Foi onde aprendi A cantar sereno Pro Brasil ouvir Ó meus companheiros Eu estou aqui Pra cantar no classe Tudo que aprendi Linda em Palmeirinha Linda em Palmeirinha Uma joia fina Tá em São Luís Tem belas meninas Doas de me domingo Saí pra cidade E depois pra Amaltino Não tá só de maestro Eu não lembro nunca E ver a menina Lá em Goiânia Maria Machadão Trava as portas Maria Machadão A mulher vai quebrar Gente Moritubiana É divisa de Minas Você sabe o que é Essa música Lá em Ribeirão Foi a de Albertino Lá em Goiânia Mar Machadão Quase me domina Você conhece tudo também Eu Em algum lugar Se chama Cristal Gente Eu não vou falar mais nada Porque eu tô falando Vocês não tão ouvindo Desculpa Pode falar Pode falar Você tá longe Você tá longe Eu não peguei Covid Se você não pegou Covid Ninguém pegou AIDS é boato Pode saudar Pode saudar É boato Aô Vou cantar Goianápolis Não tem mais nem bom dia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços A minha paixão goiana Em trindade conheci O encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande o meu desenhado Vestido pela saudade Procurei toda a cidade Do centro-oeste goiano Muito bom Não tem fase nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Engraçado também Procurei minha paixão A querida Itajá Em Mineiros e Icaçu Bom Jesus e Iporá Rio Verde e Jataí Andrelândia e Caiapônia O saldoso Paulo Lopes Santelena e Quirinomes Paragasta de Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Põe a letra pra nós Ajuda aí Aê Em Jussar ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirano E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia mais rara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Aô rapaz Vocês podem cantar Que todo mundo sabe Essa música do inferno Do inferno e eu não Segura Eu vou lá te ajudar Você parou de servir nós Deu uma descansada Descansou Leite de amor Do creme médio Na vida noturna Como a fã É você que canta Essa música aí Tá no seu repertório Do Joaquim, do Manuel A dor do amor É do outro amor Que a gente cura Esqueci a lenda A dor desse mal de amor Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas E quando a noite vai se agonizando No clarão da noite No clarão da aurora No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Eu bebi demais E não consigo E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher E a dama da noite E a dama da noite Da boate azul Eu quero que risque meu nome E a dama da noite E a dama da noite Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone trocar Você vai te escavar E as vezes Telefone mundo não pode chamar Chamarão, filho Ventou? Muita energia É verdade, cara Demais Você? Você me pede nas pregas Eu desapareço E eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor que me faz Mata esse amor Ou me mata O ciúme O homem apaixonado Vai pra borracha azul Segura a cachaça, cabaré O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco e te caso Mas os meus sonhos de noite Te beijo e te abraço Porque os meus sonhos de noite Porque os sonhos são meus Ninguém rouba mentira Melhor sonhar na verdade Amar mentira Ainda ontem Chorei de saudade Querendo a carta Sentindo o perfume Segura a banda bem É pouco Mas a intensidade é grande É pouco, mas a intensidade é grande Mata esse amor Ou me mata O ciúme Credo? É brinquedo não Todo santo dia É mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio E na TV Será que isso quer dizer? Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora há pouco Um vídeo no YouTube Como de costume Me sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar O vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai, ai E já que entrou Na minha vida Eu já tinha me ouvir Eu já tinha me ouvir Eu já tinha me ouvir Beijo, ai, 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 ai Beijo pro pessoal Eu já tinha me ouvir O vento, ai, 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 ai Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando o seu perfume Sofrida Sofrida Mentira, mentira Alô, Bruno e Marrone Alô, Bruno e Marrone Alô, meu amigo Gustavo Aquele abraço Alô, José Felipe Alô, Pauliano Meu Deus Onde estava A mulher que eu amo Será que está só Se não acompanhada Só sei que aqui Dizendo que eu estou morrendo Morrendo de saudades dela No mundo de lágrimas Meu Deus Mande que o vento Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com o seu açoite Dizendo que por não ser arrastado com ela Eu choro no prato escondido No colo da noite Meu Deus Tô por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de avião Ai, eu não aguento não, papai Tomou uma cavaleagem Eu não aguento não, papai Eu não aguento não, papai Meu Deus Eu não aguento não, papai Eu não aguento não, papai Eu não aguento não, papai Meu Deus E a luz que ilumina Deusa da minha sina, minha estrela vivo E ainda mais nos enganamos no nosso sentimento Nem eu, nem você, cumprir o juramento No gesto apressado você com quem se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber a nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor E já que estás feliz, não deixe ele perceber E ao invés de prazer você sente o amor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore sem o tanto sentido Depois disfarçando abraço em seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito As nossas paixões destruídas Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amar separados pro resto da vida Amor, é isso Você é um rapaz que entende, gente Você parou de beber também O cara para de beber e tá fudido Quem é Vinícius? Vinícius Félix de Miranda Filho da puta, você sabe o meu nome Tá no Wikipédia Não, não, não Bruno Tá na Wikipédia lá Olha o Zé Roberto lá do Buriti Alegre Zé Roberto, tem o Vinici Quando a noite cai Vai, velho É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor Foi demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou No adeus No adeus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita A vida A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara era Que calor o teu olhão frio A beleza do teu rosto esconde o coração vazio Mas dá um beijo especial ao Wesley Toda a família que tá na fazenda lá do Araguaia A Vanessa Seu Zé Dona Flora Toda a galera Toda a família Da Fribui Um beijo pra vocês Forte Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara era Pijuderia Viras nas palavras doces De calor o teu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde Um coração 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 Um coração vazio Fiscal de live Eu vejo a luz do céu O meu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia Onde eu for Você Meu destino pra sorrir Caminho certo pra seguir Sai, mas que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por Deus Eu juro Vou te amar Eu juro Que este amor Não se acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo O mundo do meu coração O mundo do meu coração Então Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo Eu juro Eu juro Quem é que não jura Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Nada mais Nada mais E depois chora Suas palavras Desabando no segundo Tantas mentiras Solidão É o nosso mundo Transas vazias Sem sentido Sem sentido Cai na real Cai na real Daqui a pouco Eu visto a roupa E vou embora Pra nunca mais Te procurar Essa é a hora Meu coração Já não suporta O mesmo mal Cai na real Cai na real Daqui a pouco Eu vi sua roupa E vou embora Tira a roupa Pra nunca mais Me procurar Essa é a hora Meu coração Já não suporta O mesmo mal Me envenena com seus beijos e carências Me envenena pra depois de me dizer Que esse caso de amor É impossível Que não me ama E só quer Curtir prazer Nada mais Nada mais Sua fé E depois chora Suas palavras Desapando No segundo Tantas mentiras Solidão É o nosso mundo Transas vazias Sem sentido E sem amor Cai na real Cai na real Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vi sua roupa E vou embora Pra nunca mais Te procurar Essa é a hora A solidão Não se importa O mesmo mal Cai na real Cai na real Daqui a pouco Eu vi sua roupa E vou embora Pra nunca mais Te procurar Essa é a hora Já não suporto O mesmo mal Essa é a hora De beleza e solidão Trai minha alma Uma profunda Conformação Renunciei Meu grande amor Que dia Nos braços dela E que tão triste Eu dizia Beija nos lábios Do meu amor Com frenesi Não chores Por favor Porque eu preciso A ti Esse foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos Resignemos A ferida Não lamentemos A vida Nosso destino É sofrer Beijando Beijando o batom Que tocava Seus lábios Sufoco Serenamente A dor Pungente Que dilanciera Minha alma Com os olhos Chorosos De coração Em pedaços Ainda encontro Forças Para suportar E sufocar Essa sublime Renuncia A renúncia É tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor Já não existe Teve que o dia morrer O anel Que tu deixastes Em cima Na minha janeira Vai lá Nosso adeus A vida Inteira Esse foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos Oh querida Não lamentemos A vida Nosso destino É sofrer Eu levo na briga Você vem na raça E a gente termina Sempre sem graça Eu digo que quero Você não aceita E digo que deixo Depois que enjeita Se é do seu modo Não acho direito Você se repede Só quer do seu jeito A gente se abraça E pode se beija Depois que se afasta Chorando se beija E descobre o quanto Ainda se ama São contradições E o amor Sem juízo Eu nego e nego Mas sei que preciso São contradições De um amor De verdade Que faz da mentira A sinceridade Que faz do perfeio Para ser bonito Se é do seu modo Não acho direito Você se defende Você se defende Só quer do seu jeito A gente se abraça Se morde Se queixa Depois que se afasta Chorando se beija E descobre o quanto Ainda se ama São contradições E o amor Sem juízo Eu nego e nego Mas sei que preciso Contradições De um amor Sem juízo Eu nego e nego Mas sei que preciso Contradições De um amor De verdade E faz da mentira Sinceridade E faz o que é feio Parecer bonito Isso é bom demais Hein, rapaz Vamos te falar Cairlão Cairlão, cadê você? É, pra você Chuva no telhado Vento no portão Vento no portão E eu aqui Nessa solitão Fecho a janela Tá frio Tá frio Nosso quarto E eu Sem teu abraço Doido pra sentir O teu cheiro Doido pra sentir O teu gosto Louco pra beijar O teu beijo Matar saudade Se meu desejo Vê se não demora O amor Coração tá reclamando Traga logo O teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Mande essa roupa sair Vai atravessar Vai cair O temporal De amor Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Mande essa roupa sair Vai atravessar Vai cair Vai cair Um temporal De amor O seu cobertor Tá aqui O meu povo O meu povo O matunguro O temporal de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou Vê se é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Chegou E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Para dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer Tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa cada vez mais louco Louco, louco Que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Se errei Que meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Sei Valeu Valeu Tá aí Meu Deus do céu Pera aí Tá de brincadeira comigo Deixa eu beber só um negócio aqui Sei que você pense Me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Marroca é sua estrela Todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Eu acho que é a Moriane, hein, velho É Pelo amor de Deus Hoje toca ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder Acho que sei perder Acho que sei perder Se é hora de ir Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras Que eu não pude dizer Se é hora de ir Se é hora de ir Doar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Vai Siga a sua estrela É mais recente É muito fácil você chegar e falar de alguém Falar de alguma relação Se você não sabe o que acontece, bicho A gente sabe 34 anos 34 anos Junto com uma pessoa Eu nunca comi o marrone Porra Me dá pra gente E nem eu Se eu começo a estar no céu há muito tempo Ah Você acabou de falar E nem E nem ele Senão você tava arrombado Né? Então você era o cara mais arrombado Do Brasil Mestre Múzio Mestre Múzio Se fosse o contrário Tanto você tava arrombado Se a gente tivesse feito Graças a Deus, deu certo Vou levando a vida e a vida me levando Tudo é viver Embalando amores nas canções mais comovidas Do meu carro eu posso ver Gente pelos bares, telefones, celulares Nuvens de fumaça, o humor Crianças brincam numa praça Isso mexe com as minhas emoções Avião-metrô É frustrado E essa cidade Que não dorme Avança No sentido do futuro Pra que tudo se transforme Imagens e palavras chegam via internet Sou mais um viajante e um sonhador Diante de um maravilhoso mundo novo Na tela de um computador Vou vivendo a vida Momento a momento Deixando meu sentimento Deixando meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas no fundo eu adoro Conversar com as flores Mas no fundo eu adoro E eu moro É Paulo Tebeti, Paulinho e Resende A gente cantou essa música ontem lá Lá no Fernando Vou seguindo em frente mil faróis, máquinas quentes, cantam pneus. Quanto mais eu vejo esse progresso à minha frente, mais eu tenho fé em Deus. Prende os alminhares, gente usina nos reais, soldas no espaço, mas é a força de um abraço que renova essas minhas emoções. Paro no sinal, vejo pessoas sem abrigo e sem destino. Onde estão os filhos desses velhos e os pais desses meninos? São coisas que eu pergunto e a resposta ao silêncio, que me traz um grande medo, tristeza e dor. Será que alguém vai perguntar em poucos anos o que era o amor? Tô vivendo a vida momento a momento Deixando o meu sentimento Nas canções que eu invento Pra falar de amores Sou um ser humano Homem do meu tempo O futuro é onde eu moro Mas o fundo eu adoro Conversar com as flores Vou levando a vida E a vida nos levando Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Um mês ou outra Me olhava Com o que diz Vem cá E na frente do povo No surdo de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queijo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queijo caindo Me vendo levar ela embora comigo Mas outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surdo de amor Peguei ela nos braços Cantei sua parte E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queijo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido varrido E os convidados de queijo caindo Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queijo caindo E os convidados de queijo caindo Me vendo levar ela embora comigo Eu tô fazendo a voz Eu tô fazendo a voz Essa voz do Matheus agora Essa é alta pra caramba também É bonita essa moda, hein? Você gravado o Chitão, né? Isso aí? Chitão e chororó, né? É, Chitão e chororó Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em caso de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me desfaço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado E não Somente seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter O meu desface E não deixar tão claro O que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Por você Eu me pinto e me desfaço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não Somente seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face Na minha face Eu luto pra manter O meu desface E não deixa tão claro O que te quero Cada vez Se torna mais difícil Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do teu contato Estou apaixonado Por você 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 Essa moda é bonita, né? Bom Esse alguém Sou eu Ai, ai, ai Sou eu Tem, tem Quiser cantar Canta, tem Não, eu sei que vai cantar Pô, não é não Então vai nessa aqui Que eu pedi Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento O que mais me dói O que mais me dói Em noite Sem luar Sou eu Aqui sozinho Louco A te lembrar Olhando Da janela Solidão Da rua Bate o desespero Tem saudade Sul Marquinho do céu No bairro São saldanando Nesse apartamento Eu louco Alucinado O gosto do seu beijo Aí Em minha boca Eu sinto O forte Pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul O seu corpo No espelho Lembranças de mar As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Neste na beblina Louco Fantasias Vem nesse apogeu Busca no meu corpo Encontrar o seu Marquinho do céu Não basta Estrada lá Neste avançamento Eu sou Alucinado Quando eu Enche o seu zinho Eu já acho O gosto do seu beijo Aí Em minha boca Eu sinto Forte demais Pra se esquecer Você foi ilusão E na paixão Isso deixe de ser Horizonte azul Horizonte azul O espelho 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 Lembranças de mar Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças de mar Horizonte azul Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Naquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando que nosso amor Viesse a morrer A vez que você esteja vivendo Vem mais feliz Vocês vão cantar não, beleza Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado muito sobre este O meu desejo é que vivas melhor Vá com Deus Vá com Deus Veja sufridas com o seu amor Vem aqui o peito maior Que muito sofre por te dar Eu só desejo Que é a tua sorte Siga teus vozes Mas se tiveres algum fracasso Creias que aí Te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito macrado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que aí Te posso ajudar Eu não vou Juninho e seu maestro Lá de Beranga, né? Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Mas você me não E abandonou Tudo que chorei Legal, né? Tudo que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de te esquecer Você não é feliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha vez Mas eu não vou sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ficar Fazer assim Sem os teus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas o mundo poder Não aceitarei Pois não quero ainda Você chorar Como eu chorei Mas eu não vou ficar E você chorar Como eu chorei Eita, eita Alguém vem me contar Que você vai embora Sendo que já se cansou De viver comigo Alguém veio me contar Que você vai embora Sendo que já se cansou De viver comigo Não sei qual é o motivo Mas eu desprezo Se até hoje Só lhe demor E fui seu amigo Perfeito por vós Responda Que mal foi que eu fiz Pra você me tirar A chance De ser feliz Meu Deus O que é que eu faço Tão sozinho agora É verdade Quem a gente gosta Logo vai embora É triste saber Que não vou mais Abraçar seu corpo E esses olhinhos Tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Que você talvez Logo encontre outro O ciúme que sinto É imenso Nem pode explicar Se você, meu amor Me deixar Eu ficarei novo Devolvo a passagem Eu venho Por favor não vá É triste saber Que não vou Mais abraçar Seu corpo E esses olhinhos Tão lindos Eu não vou mais Beijar Tenho medo Que você talvez Logo encontre outro O ciúme que sinto É imenso Nem posso explicar Se você, meu amor Me deixar Eu ficarei novo Eu vou Para a passagem Meu bem Por favor Amor Ai, ai, ai Vida teus cabelos Dos sopros caindo Gostei, gostei, gostei Nemo como a noite Que não tem no ar E os lábios de rosas Para mim sorrindo Muito alto É doce e doce É doce e meguíssimo Faz o solo Bem gostoso Vida teus cabelos Os ombros caindo Essa alfora e doce 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 Vai, virgem Vai, virícius Índia Tá bem salta Tinha boca pequena Quero beijar Vem que a sangue e tubi Vem que eu quero lhe dar Vem que eu quero lhe dar Quando eu for embora Para bem distante E chegará a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia Levarei saudade Da felicidade Que você me deu Vem que eu quero lhe dar 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 Eu sei que hoje não te lembras Dos dias amargos Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Agora nessa vida trinta que estás vivendo Eu sei que esqueciste agora o chá de retalho Fazer igual o Gustavo Lima, veio embora Agora na vida trinta que estás vivendo Verás com o ar de sol Verás o agasalho, colcha de cetim Mas quando chegar o frio no meu corpo e feio Verás me lembra da colcha e também de mim Tá aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo água abaixo Se tentar virar relágio temporal Apaga o fogo Na hora do jantar me diz que já comeu Velas e calçom Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego Você Você se esqueceu Que dentro Desta casa Desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo Por isso exijo Por isso exijo uma explicação Por isso exijo Se vai me respeitar Por isso exijo Deixa eu cantar uma música É, dormi na praça Seu guarda Seu guarda Seu guarda que chama Caminhei sozinho Pela rua Eu acho que é importante Todo mundo canta essa música junto Falei com as estrelas Essa música não é sua Com a lua não Fica quieto Quem canta é nós, né? Vem no banco da praça Tentando te esquecer Tentando nesse sonho Com você Oh, para de ler a letra Você precisava até hoje Sonho Você meio provocante Quero agradecer demais A presença de vocês O carinho Obrigado por esse dia Por essa noite maravilhosa Obrigado a vocês Pessoal da Cabaré Da Cachaça Cabaré Pessoal da Petra Seu Walter Pessoal da Itaipava Já era de ao guarda Pessoal da Petrópolis Vou dar um beijo pra vocês Muito obrigado por tudo De coração Eu dormi na praça Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Que é um sorteio do carro, hein? Todo mundo que comprou aí A galera do sorteio do carro Não, não acabou não O carro não acabou não Pera aí Me deu um beijo doce E me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era de ao guarda Me agotou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Pensando nela Eu não sou delinquente Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Fica com ele Fica com ele Sim Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Desce em mim Desce em mim Chore por ele Desce em mim Chore por ele Desce em mim Chore por ele Desce em mim Liga pra mim Não Liga pra ele Pra ele Pra ele Chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Nos destinos a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pensa em mim Chore em mim É pra mim Não liga pra ele Não liga Ele Não Não Liga Chore por ele Muito obrigado a vocês Que vão ganhar nós Durante esse exército Cinco horas, né? Vai demais Obrigado a vocês Vai no Brasil Vamos pegar o sorteio Vai continuar aí Muito obrigado Tontaparu Muito obrigado Cachaça Cabaré Cabaré Ice Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Obrigado 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 Beijo Meninos Obrigado Meninos músicos A técnica Pessoal do vídeo Eu gostei muito Dessa noite De hoje Você vai Irmão é você Só pro negócio do Caio Eles cantam comigo Só pra fruto especial É pra nós Não aguento mais não Eu tô... Aguenta sim Eu quero pra você Você é um menino forte Vai Juninho Vamos Pompinho Ai... Daí Essa é a que eu pedia 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 Eu fascino com os seus beijos Esse amor Me faz sobre mim Te vejo Em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço Só um momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o Seu nome Diz Dante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do Seu amor Com Ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ver você É aqui Seu amor Eu acendei Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Toda de mim No meio da noite Uma dor me consome Do meu desespero Eu grito o Seu nome Estão Estão Distante assim É tão ruim Isso me Isso me dói demais Isso me dói demais Meu coração É um jardim Que aos poucos Desenvolhecer Desenvolhecer E tomou De mim É um jardim É um jardim Pensamento Pensamento Desenvolhecer 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 É um jardim Do que Força É um jardim É um jardim Amor É um jardim 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 Mas alguém 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 Não vai ficar No pensamento Vai chegar Inesperadamente Embraçando Seu olhar Te deixando Por inteiro Apaixonado Esse alguém Sou eu Ai, 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 ai Sou eu Você não vai Resistir Não vai Entender Esse alguém Sou eu Ai, ai, ai Sou eu O que Força Será Dos pés Ao céu Pra eu Amar Amar Você E ai, 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 ai Eu E ai, 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 ai É Tudo de casa Eu quero que risque o meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone agora Você vai descartar as vezes, meu telefone novo não pode chamar Aê, moleque doido! Vai aqui, mano! Queria abraço pra vocês do Brasil e todo aí que seguiram essa live hoje Eu quero que risque o meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone tocar Você vai descartar as vezes, meu telefone novo não pode chamar Então, gente Enquanto a gente estava fazendo essa live Eu, quando eu vim pra cá Todos nós estamos ligadasso aí no Trio Parada Dura Nas notícias, em tudo, nos boletins Que estavam saindo todo dia, na tarde E a esperança nossa é que, né? Todos saem dessas e tudo mais E quando foi hoje à tarde Falaram aqui a transferir o parrerito do Trio Parada Dura Para São Paulo Que ele tinha tido uma febre, sei lá Uma piora Uma piora, isso Estou aqui com meus irmãos Bruno Marrone Jorge Matheus E Todos os amantes da música Sertaneja do Brasil Todos nós sabemos Que o maior trio Da música sertaneja Eu acho dos 50 anos pra cá Embora São mais jovens aqui Mas eu posso dizer por eles Foi o Trio Parada Dura E agora No nosso final Da nossa live Nós tivemos Uma triste Uma triste Notícia Que O parrerito Veio a falecer Então hoje O Brasil O mundo O mundo da música sertaneja Hoje tem Essa falta Faz essa falta Tem uma lacuna No meio Da música sertaneja De um âncora Que Que puxava todos nós Que cantavam Que cantavam Toda O povo cantava a música Desse Trio Parada Dura Como se fosse Um trio Parada Dura Que começasse ontem Mais de 50 anos de carreira Todos nós Aqui hoje Na live Cantamos umas 10 Né Né Matheus Fala Matheus No mínimo Irmão Umas 10 A gente tava falando isso Agora mais cedo E Cara Eu que sou Que sou mais novo Assim né Você fala que eu sou Você é o mais novo da turma né Mas deixa eu te falar um negócio Irmão Se não fosse Trio Parada Dura Eu nunca tinha entrado Acho que eu nunca A gente nunca tinha se conhecido Tinha se conhecido Mas não Essa sinergia É Pra cantar o sertanejo Né Num lugar longe Bem longe Lá no alto Da colina Onde vejo A imensidão E as belezas Que fascinam Ali eu quero morar Juntinho Com minha flor Ali quero Construir O nosso Castelo De amor A gente sempre Fala Bruno Fala você Ah vixão não tem palavra Tem você cantou Quantos Quantos anos na noite? Eu? No bar? Até hoje eu tô cantando No bar No bar 10 10 anos Quantas vezes você cantou As Andorinhas Ah mas então vamos cantar As Andorinhas em homenagem ao trio Parada Dura O Parreirito Que acabou de falecer Vamos cantar As Andorinhas Na verdade a gente vai o dia Todos nós A gente volta também Você acredita que volta? Ele disse que Deus recebe Deus recebe Jesus Cristo também As Andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar um velho ninho E um dia que deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida e machucada Mas volta pra casa Bater nas suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Não parte sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão Alô Parreirito Alô Parreirito Alô Parreirito Alô Parreirito Eu te conheço Quebra novo Eu tive o privilégio Conheci há muitos anos Desde oitenta e quatro É com Deus meu filho Que bênção é As Andorinhas Voltaram E eu também voltei Aos alunar e o ninho Que um dia que deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor É a felicidade do medo É a manchadurinha Quando sozinha não tem valor Igual a Andorinha Eu passei sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz verão Obrigado gente Uma salva de palmas Obrigado Parreirito Um beijo pra vocês Um abraço querido Obrigado Com Deus Obrigado Léo Com Deus gente Com Deus Tamo junto Obrigado por ter cantado com vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês